oi gente tudo bem com vocês gente espero que vocês estejam bem viu porque eu também estou bem vocês estão bem eu também agora vocês estão mal eu também vou ficar mal gente então quero que todos os seguidores aqui tanto do instagram facebook tal sejam todos bem gente então já deixando bem claro se vocês gostam de me ver aqui sempre no youtube gente postando vídeos falando sobre várias outras coisas pra vocês já deixam aquele gostei já compartilham já se inscreve no meu canal se você não é inscrito entendeu deixa nos comentários já se vocês gostam de quais quais vídeos vocês gostam mais entendeu de sugestão de vídeo e arrasa então se mais delonga vou falar o vídeo de hoje vai sobre o que gente hoje vai ser sobre três produtinhos que eu uso praticamente vamos dizer assim diariamente e que eu gosto bastante entendeu é se vocês quiserem eu posso estar fazendo você coloca aqui nos comentários né se vocês querem que eu faço uma finalização usando esses produtos que eu que eu gosto bastante entendeu eu vou fazer muito grato entendeu e eu posso para vocês vocês vejam como vocês vêem como fica no meu cabelo ok então sem mais delongas vamos lá para os três produtos que uso bastante vamos dizer assim diariamente quase diariamente é isso aí e vamos lá tocar a vinheta a gente o primeiro produtinho gente esse aqui ó claro nessa online tô de caixas eu renova caixas né spray térmico pode vim quente que eu tô podendo né ele é liberado a gente está falando que é feito com muito amor realmente a gente percebe que é feito com muito amor ele é para todos tipos de curvatura né desde a 2 até a 4 abc para cabelos é cacheados crespo crespíssimos em transição coloridos até travei para falar a marca é proteção térmica maravilhosa gente e proteção da cor realmente eu pinto meu cabelo de preto que eu tava tá falando ali gente o meu segundo né é o outro spray né da sala online sos caixas né ele é um spray umidificador brilho divino ele é ideal para cabelos cacheados crespos volumosos e em transição e o efeito dele é brilho molhado né ele reduz o volume e ainda renova os cachos né e ele tem óleo de baobá e de pontenol eu uso ele gente eu não deixei eu não uso eu não uso ele né como o brilho molhado eu depois que eu passo o spray é o spray nova caixas né eu depois eu passo ele porque eu não gosto que ele fique o efeito brilho molhado porque ele vai reduzir meu volume ultimamente estou querendo mais volume do que definição então não faço isso mas para aquelas pessoas que gostam mais de definição do que volume esse aqui é perfeito gente mas eu adoro ele que sempre uso ele e o brilho fica maravilhoso gente então brasil esse é meu terceiro producinho maravilhoso que eu adoro ele é o seda né cocriações né por tal pessoa que eu não faço a menor ideia quem seja mentira que atrás escrito é que essa pessoa né expert em ingredientes naturais e brilho ele tem melanina né maravilhoso pretos luminosos eu comprei ele gente porque o meu cabelo é preto né aí eu falei assim nossa eu fiquei entre um esse ou da uma escala aí eu falei não vou testar nesse da seda aqui né e também tava mais barato né vamos vamos lá aí eu comprei esse aqui pretos luminosos e é um creme de pentear né gente maravilhoso e ele ainda deixa o cabelo preto ainda tipo assim cabelo já preto ele deixa o cabelo um pouco mais preto é aí tá falando assim aqui ó cabelos pretos que hipnotizam ou seja a gente é perfeito porque a gente adora hipnotizar as pessoas entendeu e essas foram as minhas essas foram as minhas dicas antes desses três produtos assim né que eu tô usando bastante espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje se vocês gostam de dicas de produtinhos assim né que eu mais gosto já deixa assim já a gente só nos comentários aí por gentileza já se inscreva no meu canal e é isso gente muito obrigado por assistir e tem que eu sou mantin e até o próximo vídeo gente beijos beijos